Namastê, Namastê. A gente vai começar a prática de hoje. Vou, primeiro de tudo, dar as boas-vindas a todos, a todas. Como a gente fala na tradição da Índia, na tradição do Yoga. Namastê. Namá, quer dizer, o não eu, é a reverência, é o respeito. Te, a ti, Namastê. E também tem uma interpretação de que Te refere-se a Dei, a eles, os deusas, as deusas. E Namastê é a reverência, a presença divina em mim e em você. Então, Namastê. Mais uma vez, as ressalvas e os princípios do Yoga, que a gente mencionou na prática passada, e que quem já estuda já conhece, mas vale sempre lembrar. A não-violência, a rinsa, e aqui, especialmente na prática de asanas, um cuidado especial com o teu corpo, um cuidado especial com o teu bem-estar, com o teu conforto. A gente está em quarentena, a gente está em isolamento, aqui em casa a gente está seguindo as orientações do isolamento social. E a última coisa que você quer é ficar em casa com a coluna lombar machucada. A última coisa que você quer é ficar em casa com o desconforto. Não é para isso que a gente pratica o Yoga. Então, muita atenção. Tudo o que eu fizer aqui são sugestões, que vão passar pelo teu filtro, pelo filtro da tua mente, do teu discernimento, sobre o que você deve ou não fazer com o teu corpo aí na tua casa. Tá bom? Então, lembre-se sempre disso. A gente vai focar bastante na prática de hoje, em práticas de Prana Ema. Lembrando que em sânscrito, Prana significa o ar vital, a energia vital, a força da vida, que é o que anima o nosso corpo. E Yama quer dizer controle. Prana Yama quer dizer o controle do Prana, da energia vital. Também tem uma outra concepção que diz Prana Ayama, quer dizer Ayama, expansão. Então, Prana Ayama é a expansão do Prana. E nas práticas do Yoga, o Prana Ayama está muito conectado, diretamente conectado com a nossa respiração. Então, a respiração iógica, a respiração do Yoga, ela é plena, completa. A gente utiliza as três partes da respiração, abdominal, torácica e superior. Então, a gente vai explorar toda essa dimensão da respiração do Prana Ayama hoje. Tá bom? Então, se prepare, ordeniza o teu espaço, que ainda não atualizou. A gente começa com alguns minutos, com a meditação, com a outra onda. E com o mantra pra Ganesha, eu convido vocês a repetirem comigo. Antes de tudo, agora, você se acomoda, senta bem sobre os teus isquios, as pernas confortáveis. Você pode deixar as mãos no gesto do conhecimento e Anamudra sobre os teus joelhos. Assim, a coluna ereta, o queixo um pouquinho pra baixo, só. A gente vai fechar os olhos, soltar todo o ar dos pulmões e inspirar profundamente. Os pulmões cheios, segura o ar por um instante, exala e solta o ar lentamente. Os olhos fechados, de novo. Vai estabelecendo um ritmo na tua respiração. Respira, enchendo os pulmões. Segura o ar. Exala, exala, exala. Exala, lento. Na exalação, você também vai incluir agora o mula. O mula, o mula, o mula, o mula, o mula, o mula e o sânstrutra contra a contração da raiz. Quando você exala, você contrai o perinho. Contraindo os esfíncteres, na exalação. Matendo o fluxo respiratório. Exala, respirando. O mula cheio. Segura o ar. Exala lentamente, contraindo o perinho. A gente traz todos os pensamentos para o momento presente. Percebendo o teu corpo. Percebendo a tua mente. O teu espaço. O som está baixo. Vamos juntos cantar o mantra OM. Inspira profundo. O OM. 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 Aum 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 Amém. 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 Sáhá návavatu, sáhá náubhunáctu, sáhá viryam karvávahai. Tejasminávaditamastu, mávilvishávahai. Om shanti shanti shanti. Om sáhá návavatu, sáhá náubhunáctu, sáhá viryam karvávahai. Tejasminávaditamastu, mávilvishávahai. Om shanti shanti shanti. Om shanti shanti shanti. Om shanti shanti. Om shanti shanti shanti. Que o nosso conhecimento esteja luminoso. Que estejamos em paz nos pensamentos, em paz com as palavras, em paz nas ações. Com os olhos fechados, com as mãos unidas em frente ao peito. Você vai trazer para si própria, para si própria uma palavra. Este sankalpa, este desejo, esta expressão de um desejo. É uma palavra, uma frase conjugada no presente, afirmativa. Com os olhos fechados, com o corpo unido à mente. Você direciona esta palavra ao teu coração. Repete ela mentalmente algumas vezes. Inspira bem profundo. Na exalação, inclina teu corpo à frente. Descruza os teus pés aqui embaixo. Estica as mãos para frente e coloca a testa no chão. Com a testa no chão, os braços esticados, os joelhos estão abertos. Está respirando profundo. Agora, estica bem os braços, tira os cotovelos do chão. E olha para frente, olha na direção das tuas mãos. Relaxa os ombros, dedos das mãos bem abertos. Mantenha a postura aqui. Você está com os joelhos mais afastados. Observa a tua respiração. A gente vai manter essa mesma respiração ampla até o final da prática. Quem puder, lembra, faz o mula-banda. A contração do períneo durante a exalação. Você vem com as tuas mãos um pouco mais para trás, erguendo o tronco. Mantendo o tronco ainda inclinado aqui. Isso. Você está olhando para baixo agora. Na inspiração, erga o teu rosto, olha para o alto. Na exalação, traz o queixo junto ao peito. Inspira subindo, olha para cima, exala, olha para o teu umbigo. Mais três vezes, inspira. Exala, desce. Inspira, sobe. Exala, desce. Mais uma vez. Isso. Vem com as mãos mais para perto do corpo. Aqui. Muito bem. Agora você vai girar as tuas mãos para trás aqui. E a gente permanece aqui cinco respirações. Queixo para baixo. Permaneça olhando para baixo. Respirando profundo. Lembra, exalando, contrai o períneo, eleva o períneo. E também junto com essa elevação do períneo, tenta fazer o som da garganta. Ujjayi Pranayama. A gente está produzindo um som no fundo da garganta. Que eu já expliquei na aula passada. Logo mais eu explico novamente. Quem já conhece, pode praticar. Muito bem. A gente vai vir aqui. Vou ficar de lado para vocês olharem melhor. A postura do gato. Marjaryasana. Mão embaixo do ombro. Joelho embaixo do quadril. Inspire. Arqueando. Exale para dentro. De novo. Inspira subindo. Exala para dentro. Continua. Na exalação, você vai fazer uma sucção da barriga. Inspira. Exala. Inspira. Olhos abertos, olhando para cima. Exala. Olha para o umbigo. De novo. Inspira. Exala. Exala. Inspira. Exala. Exala. Inspira. Exala mais uma vez. Uma última vez. Inspira. Exala. Vai bem longe. Inspira. Volta para a base neutra da postura. A gente fez o gato. Ou a gata. Quer dizer, em sânscrito, marjari. Marjari é gato. Agora a gente vai para o tigre. Que em sânscrito é viagra. Viagra em sânscrito é tigre. Tá bom? Então, o tigre aqui. Eu vou fazer com movimento perna direita e braço esquerdo. Então, eu inspirando, vou subir a perna e o braço. Na exalação, traz o joelho e a testa juntos aqui. Perna direita e braço esquerdo. Inspira. Olho para frente. Exala. Volto. Inspira. Para frente. Para cima. Exala. A mão traz o joelho e a testa. Mais duas vezes. Inspira. Isso. Volta para a posição neutra. Agora, então, é a perna esquerda e a mão direita. Lembra uma coisa. O movimento é menor do que a respiração. O movimento está contido na respiração. Tá bom? Então, a respiração é mais ampla. Ela é maior. Eu vou inspirar. Subir perna esquerda. Braço. Na exalação. Arqueando. Sem pressa. Com foco e atenção. Uma última vez. Volta para a base neutra. Aqui. A gente vai afastar os joelhos, óbvio. Então, os joelhos estão mais afastados. Você senta sobre os teus calcanhares, se possível. De novo. Qualquer desconforto, adequa a postura ao teu corpo. Tá? O Hatha Yoga é um diálogo do corpo, teu com teu próprio corpo. Tá? Mas o corpo tem a palavra final sempre. A gente trabalha sobre essa perspectiva. Aqui, agora, para a gente terminar o momento... Felino da prática. De novo. Volta as mãos para trás. A gente fez Marjorie, que é o gato. A gente fez Viagra, que é o tigre. E agora, a gente faz Sinha, que é o leão. Então, a gente tá com o corpo assim, ó. Observe aqui. Eu tô um pouco inclinado. Tô aqui assim. Tá bom? Sim-ha-as. O Asana. O Asana do leão. Com as mãos para trás, aqui. Eu vou fazer o movimento do pescoço, que nem a gente fez antes. Na inspiração, eu vou subir a cabeça até aqui o alto. Só que um detalhe. Eu vou inspirar com os olhos fechados. Vou subir com os olhos fechados. E daí, na exalação, eu vou exalar pela boca, como se fosse um rugido de um leão. E você vai abrir bem a tua boca. Colocar a língua bem pra fora. E abrir bem os olhos. E, se possível, olhar na ponta do teu nariz. Tá bom? A gente... É a hora da gente fazer um print e marcar as expressões de todo mundo. Brincadeira. Tá? Então, vamos lá. Sinha-asana. A gente vai fazer algumas vezes. Lembra. Eu vou inspirar, subir com os olhos fechados. E na exalação, você vai dar esse rugido. E atenção. Não é um gatinho. É um leão. Tá bom? Então, se quiser, observa primeiro. Eu vou inspirar subindo. E inspirar. Olhos fechados. Rostos serenos. Sobe. E inspirar subindo. Inspira, língua bem para fora. Inspira, olhos fechados, mais duas vezes. E uma última vez, inspira e desce. Fecha os teus olhos, junta os teus joelhos, senta sobre os teus calcanhares, você está com os olhos fechados, observa a expressão do teu rosto, relaxa e desfaz toda a tensão do maxilar, das têmporas, da testa, dos olhos. Perceba a respiração mais leve, mais fácil. Perceba toda e qualquer sensação que o teu corpo te traz. E aqui a gente não julga as sensações, a gente observa. E não são gostosas ou não gostosas, se há um desconforto ou não, observe. Com os olhos fechados ainda, você vai friccionar uma mão contra a outra. Com os olhos fechados, deixe as tuas mãos bem quentes. Quando estiver bem quente, leve as mãos aos olhos, ao rosto. Com a ponta dos dedos, com os olhos fechados, você massageia o teu rosto. A testa, as têmporas, em volta dos olhos, em volta das narinas. As orelhas, a nuca. Muito bem. Pode abrir os olhos. A gente está sentado aqui assim, como eu estou. Você vem para o teu lado esquerdo. Traz a perna direita para frente. Cruza sobre a perna esquerda. Na medida do possível, você vai deixar um joelho sobre o outro. Tanto quanto possível. Sem crise, sem nóia. Perna direita por cima. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Mãos esticadas. Inspira. Na exalação, inclina. Coloca as mãos no chão. Inspirando, olha para cima. Na exalação. Na exalação, se inclina lentamente. Solta o peso do corpo para frente. Isso. Se você chega com a testa até o chão, pode ir. Se você só quer ficar aqui, fique aqui. A gente respira cinco vezes. Aqui, aproveitar para falar sobre o Ujjayi. A ponta da língua no céu da boca. Aqui. E você está contraindo suavemente o fundo da garganta. E produzindo um som constante durante a exalação. de forma mais perceptível. Tá bom? Então, inspira. Uma última vez. Solta bem o ar. E é o mesmo movimento que a gente fez na aula passada. Para o lado esquerdo. Sem tirar os pés do chão. Eu vou girar no meu próprio eixo. Mão direita na frente. Mão esquerda atrás. A gente gira. Até você sentar assim, novamente. Sobre o teu outro lado. Ajeita as pernas. Ergue os braços. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inclina um pouco. Solta o peso do corpo. Atenção no quadril. Nas pernas. Respira cinco vezes. Quem está com o bebê no colo. Quem está acompanhando a prática. Mas não está podendo fazer tudo. Lembra que o mais importante sempre é a presença na respiração. Você pode, sim, durante a prática, focar plenamente na tua respiração. E levar isso para o dia a dia. Mais uma vez. Isso. A gente aqui agora vai esticar as pernas para frente. Puxa os glúteos para fora. E você sente bem os isquios no chão. Certo? Pode bater as pernas um pouco. Agora puxa os pés na tua direção. Puxa os pés para você. Coloca as mãos aqui atrás. Cotovelos para trás. Mãos no chão. Você ergue a coluna. Inspira. Na exalação, o queixo na direção do peito. Solta o ar. Inspira. Irga os teus braços. Mãos na direção do teto. Exale. Desça. Se você consegue segurar os pés, segure os pés. Se não consegue segurar os pés, pode segurar nas pernas. Se quiser ainda, você pode segurar os pés flexionando os teus joelhos aqui. Tá? De qualquer forma, agora, na primeira inspiração, você cresce. Alonga a coluna. Olha para cima. Na exalação, você desce. E os cotovelos vêm para baixo. Abaixa a tua cabeça. Olhos abertos. Respira. Olhos abertos. Desce um pouco mais, solta bem o ar, a gente vai descruzar as pernas. Vira aqui para cima, ou as mãos aqui no quadril, abrindo para trás, ou as mãos nos calcanhares. Permaneça na postura, com muita atenção, se sentir qualquer desconforto na lombar, você volta, mas pode ficar mais uma ou duas respirações. A gente fez uma flexão à frente, Paschimottanasana, fizemos Ustrassana, que é uma retroflexão, e agora a gente compensa com uma flexão novamente à frente. Balasana, a postura da criança, você desce aqui, testa no chão, respiração ampla, profunda, e desculpa insistir, todos os princípios que eu estou falando, eles são constantes. Então, o tempo todo, você está na exalação contraindo o períneo, e exalando com o Ujjayi, com a respiração sonora, aqui. Aos poucos, você tenta incluir isso durante a prática inteira. Muito bem, agora aqui, gente, vamos fazer o seguinte, você vai colocar as suas mãos aqui no chão, ok? Vai colocar o pé direito do lado da mão direita, aqui, e você vai tentar colocar o pé esquerdo agora, do lado da mão esquerda. Se precisar, ajeite, até aqui tudo bem. Agora você tenta trazer o pé para dentro das mãos. Você deixa os dedões e os pés juntos, pode ficar aqui, pode permanecer aqui respirando. Quem conseguir, quem achar que consegue, pode cruzar os pés e tirá-los do chão. Ou permaneça somente aqui. Olha como que você respira neste asana, nessa postura. Cuidado com as mãos, lentamente desfazendo. Você agora, aqui, acho que não vai aparecer, vamos ver se aparece. Aqui, ó, as mãos aqui. Verda a coluna, sustenta a postura. Fixa o teu olhar em um ponto, um ponto mais à frente. Pode ser na altura dos olhos, pode ser na tela. Ou pode ser no chão. Os joelhos estão abrindo, a respiração está mais ampla. Umas unidas, em frente ao perito. Umas unidas, em frente ao perito. Isso, e aqui a gente vai subir, inspirando, vai soltar um pouquinho as suas pernas, mexe as articulações, e a gente vai para uma postura de equilíbrio, hoje a gente vai fazer Garuda Asana, o Asana de Garuda, Garuda é a águia que carrega o Deus Vishnu sobre as suas costas, então inspira profundo, na exalação a gente flexiona os joelhos e permanece assim, tá? Agora você vai manter o pé esquerdo no chão, e vai tentar trazer o pé direito aqui sobre, e cruzá-lo sobre o joelho, e se possível até a panturrilha, abre os braços, abraça os seus braços, mão direita por cima, e agora cruza aqui, isso, adequa a postura, respira, expira, estica as pernas, as duas pernas no chão, sobe, exala, desce, inclina, flexiona os joelhos, agora o pé direito no chão, e o pé esquerdo vem por cima, para trás, braço esquerdo por cima, e mão esquerda para cima, mãos para cima, isto, muito bem, inspira subindo, exala, os pés um pouquinho afastados, você vai descer, aqui, aqui embaixo, vamos pegar os dedões dos nossos pés, você está fazendo um ganchinho com as suas mãos, e pegando os dedões aqui, tá? Na inspiração, alonga a coluna, olha para frente, na exalação, cotovelos para fora, e o topo da cabeça para baixo, permaneça, cada exalação desce um pouco mais, os olhos estão abertos, respira, respira, inspira, olha para frente, alonga a tua coluna, na exalação, agora, as mãos embaixo dos pés, você está pisando sobre as suas mãos, solta a cabeça, a cabeça, solta as suas mãos, e agora você vai tentar abaixar o quadril, e unir as suas mãos em frente ao peito, se possível, os pés inteiros no chão, olha para as suas mãos, a gente vem para frente, a gente senta de novo aqui, você pode pegar ou um bloquinho, ou uma almofada, tá? E você vai sentar aqui, sobre ela, somente aqui, um pouquinho elevado o quadril, para o teu joelho poder ficar mais baixo. A gente vai unir as plantas, os pés aqui, dedos das mãos entrelaçados, entrelaça os pés, inspirando, erga bem o peito, o rosto, na exalação abaixa o queixo, de novo, inspira, exala, expira, exala, expira, exala, expira, exala, expira, 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 expira na respiração, mais uma vez, inspira, isso, parou lá embaixo, agora para o lado direito, inspira, uma última vez, inspira subindo, isso, para lá embaixo, queixo junto do peito, respira cinco vezes, agora aqui gente, a gente estava com os pés assim, você vai tentar trazer um dos pés e o calcanhar, você vai aproximá-lo do períneo, aqui, o outro pé, você vai tentar trazê-lo e colocá-lo sobre esse pé e aqui, os dedos, você vai escondê-los aqui entre a panturrilha e a coxa, pode bater um pouquinho para entrar ali, usa a almofadinha ou o bloquinho para se acomodar, bom, muito importante gente, as narinas estarem sempre limpas, sempre desobstruídas, então se precisar agora um lencinho limpo e bem, açoe bem, você pode ter uma prática, eu posso fazer uma aula depois sobre isso, sobre o jala neti, que é a limpeza das narinas com água morna, com um pouquinho de sal, a gente usa, só um pouquinho, a gente usa um instrumento como esse para fazer isso, você vai colocar água morna com um pouquinho de sal para ficar agradável às narinas, você vai colocar água aqui, colocando a água no lado direito, com a inclinação da cabeça, a água sai pelo lado esquerdo, faz isso algumas vezes, tá, e depois também do esquerdo para o direito, isso a gente pode fazer em outro momento, mas mais importante aqui é destacar a importância de você limpar bem as narinas, de cuidar que elas estejam desobstruídas e prestar atenção, que a narina direita e a esquerda não estão sempre equilibradas, você respira o tempo todo com a predominância de uma narina sobre a outra, e a gente vai fazer aqui agora um pranayama, uma respiração que vai alternar as narinas, tá bom? Então, fique bem à vontade aqui, a mão esquerda vai ficar neste gesto, Jnana Odra, Jnana quer dizer conhecimento, no grego Gnose, em sânscrito Jnana, ou Jnana, você vai colocar a mão direita, esquerda aqui sobre o joelho, tá, e a mão direita, presta atenção, tá, quase um hang lose aqui, só que com os dois dedos aqui, tá, é esse o gesto, o gesto de Vishnu, Vishnu Mudra, e a gente vai fazer o seguinte, solta bem todo o ar, esvazia, fecha a tonarina direita com o polegar, inspire pela esquerda, fecha a esquerda com o ar, segura, solta pela direita, inspira pela direita, fecha, segura, abre a esquerda e solta lento, se possível fecha os olhos agora, inspira pela esquerda agora, inspira pela esquerda, fecha, segura, abre a direita e solta e solta lento, inspira na direita, fecha, segura, solta na esquerda, inspira na esquerda, fecha, segura, segura, abre a direita, fecha, segura, solta na esquerda, inspira a esquerda, fecha, segura, segura, solta na direita, fecha, segura, solta na direita, inspira a direita, Inspira na esquerda, fecha, segura, solta na direita. Com os olhos fechados, continua. Você inspira, numa narina, bloqueia as duas, solta na outra. Respira por onde você acabou de soltar o ar, fecha as duas e solta na oposta. Continue. Observe como a mente se conecta com a respiração. Percebendo a entrada do ar nos pulmões, o calor nas narinas. Faça mais três ciclos de Nadi Shodhana. Nadi são os canais energéticos, e aqui identificados com a narina direita e a narina esquerda. Nadi Shodhana quer dizer purificação, limpeza. Faça uma última vez, um último ciclo completo. Quando você concluir, você repousa os teus olhos, repousa a mão direita sobre o joelho. Com os olhos fechados, coloque o ponto de atenção entre as sobrancelhas. Os olhos estão fechados, mas a tua atenção está entre as sobrancelhas. Perceba o coração leve, a respiração natural, fluida, ampla. Muito bem, pode abrir os olhos, né? Agora, a gente vai para um outro pranayama, chamado Shiptali. Que é um pranayama que, excepcionalmente, você vai inspirar pela boca. Então, gente, quem consegue fazer com a língua esse movimento... Quem não consegue fazer esse movimento, vai fazer assim. E vai inspirar pela boca. Então, a gente inspira pela boca, sustenta o ar e solta o ar pelas narinas lentamente. Então, segura... Olhos fechados, inspira pela boca... Segura... Quem não consegue fazer a língua, lembra, cerra os dentes e inspira pela boca, pelos dentes. Confira o céu... Terascida. 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 Segura. Terascida. Terascida. Os olhos fechados, mantém o fluxo, mantém o ciclo. Esses dias, pelo menos aqui no Paraná, em Curitiba, vão ser mais secos, já estão secos e quentes. Esse é um pranayama que reduz a temperatura corporal, acalma, refresca, quase que imediatamente. Você pode utilizá-lo nesses dias. Lembrar de se hidratar bastante, de tomar bastante água, bastante chá, bastante gengibre. Faça mais dois círculos. E um último círculo. A gente faz Padma Mudra, o gesto da flor de lótus. Então, você está com as mãos unidas e você vai manter os polegares e minhinhas juntos e abrir os outros. Na altura do teu coração, os olhos fechados. Respire aqui. Respire aqui. Percebendo a tua respiração, percebendo o teu corpo feito de comida, o anamaya coxa, o corpo físico, o corpo denso. Você percebe, junto ao corpo denso, um outro corpo. Na verdade, outros corpos. Mas, simplificando, a gente vai perceber que existe um corpo de pensamentos, um corpo de emoções, o manamaya coxa, o corpo sutil. Pela respiração, a gente unifica esses dois corpos. A gente busca o estado do Yoga. Fazendo o corpo e a mente juntos. 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 Amém. Amém. Sou... Amém. Sou... So, how? So, how? Sô...não... 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 A gente leva para o dia a dia, para todos os momentos da nossa vida. Inspira profundo, e a gente inclina o corpo à frente, testa ao chão, com um gesto de reverência, namastê, namastê galera, gratidão, obrigado pela presença, a gente teve bastante gente acompanhando aqui, passou um pouquinho, tive que cortar e abrir um novo ao vivo, mas é isso aí. Queria só dar namastê, namastê Ana, todo mundo, Rapa, Dani, valeu, Kati, valeu, Ketlin, Ira, Mir, só voltando aqui a Jordana, a Ana comentaram a importância da lota, a lota é essa lâmpada mágica aqui do gênio, essa aqui é de plástico, você tem alguns mecanismos de cerâmica, lota que se chama na Índia, e é um mecanismo de limpeza das narinas, muito importante, então eu posso fazer uma próxima prática para ensinar, mas também a gente acha fácil aí pela internet, boas e legítimas instruções sobre isso, tá, Jala Neti, Neti quer dizer limpeza Jala água, é a limpeza das narinas com água morna com um pouquinho de sal. Então a gente coloca a água aqui, faz aqui, ela vai entrar, vai sair e repete. O momento, gente, é de cuidado, tá, cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa mente. A próxima prática, Marli, eu vou tentar fazer pelo menos uma vez por semana, tá bom? Mas eu queria dizer para vocês também acompanharem os trabalhos aqui de diversos professores e professoras e instrutores que estão dando aulas online, tá, aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil. Então, vejam, acompanhem, tá, quem já pratica, agora é a hora da gente tentar incorporar o yoga no nosso dia a dia, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alimentação e cuidar das nossas ações, tá. Dizer também, assim, estão tendo muitas iniciativas de solidariedade. A gente está acompanhando o que está mais próximo aqui da gente, mas veja como que vocês podem ajudar quem está precisando nesse momento, tá. A Central de Alimentos começou hoje um processo aqui em Curitiba. Conseguiram já 100 cestas básicas e estão precisando de mais ajuda para distribuir essas cestas, tá bom? Vamos se cuidar. O que mais? A Lenice está querendo dar um recado aqui. Que as aulas continuam, tá. Se alguém tiver alguma pergunta, teve uma pergunta que eu queria comentar, que veio da última vez, que era que tipo de yoga que eu pratico, que eu dou aulas, né. Eu comecei a estudar yoga, Tadeu, o nome desse aparelho é Harmonyon, tá. Harmonyon é um instrumento. Esse outro que está tocando aqui atrás é a tambura eletrônica. Ela faz esse som aqui. Mas é uma tambura eletrônica. A tambura clássica é um instrumento com uma cabaça e quatro cordas que faz esse mesmo som. Eu estava dizendo que eu comecei a estudar yoga, eu tinha 16 anos e eu comecei a estudar o Bhakti Yoga, o yoga da devoção, o yoga dos mantras, o yoga pelo caminho Vaishnava dos devotos de Krishna. E aos poucos eu fui me abrindo para os outros caminhos do yoga, para Hatha Yoga, para o Ashtanga Yoga. Mas, assim, quanto mais você estuda a filosofia do yoga, você vê que todos os caminhos do yoga e os caminhos clássicos do yoga, que a gente tem o Karma Yoga, o Gnana Yoga e o Bhakti Yoga, esses três principais, eles não dizem respeito a um bem estar do corpo, eles dizem respeito a uma conexão meditativa, uma conexão do espírito consigo próprio, da alma consigo própria, da consciência consigo própria. Todo o caminho dos asanas, do pranayama, da purificação do corpo e da mente tem um único objetivo de te conduzir ao estado de autoconhecimento. Então, isso que está escrito na Hatha Yoga Pradípica, eu não estou inventando isso, nos principais textos do Hatha Yoga, um texto medieval de séculos atrás, ele diz claramente que o objetivo de você fazer asanas é você ter uma mente meditativa, é você ser capaz de alcançar o Raja Yoga, que o Hatha Yoga, o asana, o pranayama, o controle da alimentação, o controle da mente, ele tem como objetivo levar você ao Raja Yoga, que é a meditação. Então, eu estou tentando na minha vida incorporar estes ensinamentos, me considero também um estudante neste caminho, e a gente está tentando incorporar como a abelha colhendo o pólen de várias flores para fazer o seu próprio mel, então também a gente buscar a sabedoria, buscar os ensinamentos, aonde eles se encontram, para que a gente possa ver aquilo que faz sentido para a gente, o nosso momento de vida, para a gente colocá-lo na prática, tá bom? Sim, universo abstrato, a gente vai disponibilizar a aula na íntegra, na sequência também, eu vou tentar manter de uma hora, porque também o Instagram corta aqui, mas como a gente fez da outra, a gente vai fazer também um corte para essa aula, e é isso, tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, agradecer, a Sofia está chegando aqui, Sofia, vem da mãe, não quer, tá bom? Então galera, namastê, um ótimo dia, uma sexta-feira, um mês de abril, que está se iniciando, e que a gente possa ter muita consciência, muita sobriedade, nesse momento difícil da humanidade, tá? E muita solidariedade também. O Tadeu pergunta, como é o nome do objeto de uso de limpeza das narinas? Tadeu, a prática chama-se Jala Neti, Jala, J-A-L-A Neti, N-E-T-I, Jala Neti. A prática, esse instrumento chama-se Lota. A Lota é essa coisa aqui, para você fazer a limpeza das narinas, tá? É um design que tem, tem vários tipos, você acha pela internet, como encomendar também, tá bom? Então gente, namastê, Shanti, Shanti, Shanti.